Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de dietoterapia. Hoje nós vamos falar sobre o HIV e como deve ser o tratamento nutricional das pessoas que vivem com HIV. O HIV é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ele começou a aparecer em homens jovens que relatavam infecções oportunistas. E essas infecções eram incomuns, como pneumonia, extremamente rara, candidíase e um tipo de câncer, que era chamado de sarcoma de capose. Isso lá na década de 80. Em 1981, o CDC foi descrito pela primeira vez como a síndrome da imunodeficiência adquirida. Em 1982, os cientistas apontaram como a causa do aparecimento dessas doenças, até então raras, a depressão da célula CD4. Em 1982, foi feito o primeiro diagnóstico no Brasil, no Rio e em São Paulo, de um paciente que tinha o HIV e já estava em uma questão avançada, quando a gente chama o indivíduo que já tem a AIDS. Em 1983, foi feito o isolamento do vírus, o HIV. A distribuição do HIV no Brasil e no mundo, ela vem mudando ao longo do tempo e muitas pessoas hoje vivem com HIV. 99% das pessoas que vivem com HIV fazem tratamento, o restante que não faz, normalmente são pessoas que são usuárias de drogas ou que têm alguma complicação ou algum transtorno mental. Ao longo dos anos, a população que vive com HIV modificou muito. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Em 30 anos de epidemiologia, da epidemia, da infecção pelo HIV, nós tivemos na primeira década, na década de 80, o reconhecimento da doença, a quimio-proflaxia, tratamento de complicações, tratamento com antirretrovirais isolados. Já na segunda década, em 1990, surgiu a TARVI, que é o tratamento com antirretroviral de alta potência, e com ele a síndrome lipodistrófica. Na terceira década, os eventos não relacionados ao HIV e AIDS como causa de morte. As pessoas já não morriam pelo vírus, morriam por outras comorbidades. E também o surgimento de doenças cardiovasculares. O que a gente tem hoje? Existe grupo de risco? Não. Na verdade, existe um comportamento de risco. Por que a gente diz que isso vem acontecendo? No cenário da epidemia atual, a gente tem uma modificação, onde as cidades de médio e pequeno porte têm um número elevado de casos agora. Homens e mulheres têm também, de forma não mais distinta, mas em forma bem mais parecida, o número de casos. E pessoas de baixa renda e baixa escolaridade. Principalmente, a gente tem encontrado pessoas com HIV, vivendo com HIV, entre mulheres que estão casadas e jovens adolescentes, que iniciam a sua vida sexual. Então, nesse sentido, nós temos a interiorização do HIV, ele saiu da cidade grande para a cidade pequena. A heterossexualização, então o vírus hoje não é restrito à comunidade de LBTQI a mais. A palperização era comumente um vírus que atingia um público de classe mais alta, hoje atinge classe mais baixa. E a feminilização, um aumento muito grande do HIV entre mulheres. O HIV, então, é uma síndrome de imunodeficiência adquirida, é uma doença retroviral que causa uma infecção pelo vírus, que seletivamente ataca e destrói o sistema imunológico. A replicação do vírus leva à imunossupressão profunda e vai ocasionar doenças oportunistas. E com isso, a pessoa que não é tratada acaba desenvolvendo a AIDS. É importante a gente relatar que pessoas que vivem com HIV, mas que têm o tratamento, ou seja, que fazem uso dos antirretrovirais e que têm uma carga viral indetectável, não transmitem o vírus. Pessoas que são indetectáveis são também intransmissíveis. Nesse sentido, viver com HIV tem sido uma vida normal, exceto que você tem que tomar os antirretrovirais. O grande problema hoje não são as pessoas que vivem, sabem e tratam, mas sim as pessoas que vivem com HIV, não sabem ou não tratam. Então, como é que a gente tem as vias de transmissão? Então, eu tenho contato sexual, gravidez, via sanguínea, seringas, instrumentos infectados e transfusão de sangue de órgãos. É importante lembrar que hoje as mulheres podem ter filhos e esses filhos não nascem com HIV, desde que essas mulheres estejam indetectáveis. O que a gente não tem nenhum risco de contaminação por HIV? Picada de inseto, uso de sanitários, beijos, partilhos de utensílios e abraços. É claro que a gente está falando da transmissão de pessoas que não fazem o tratamento. Então, são pessoas que não sabem que têm HIV e, por isso, estão transmitindo para outras pessoas. Pessoas que fazem o tratamento não transmitem o HIV, nem por contato sexual, nem por sexo oral, nem durante a gestação. No entanto, a amamentação, ela não é recomendada e, no Brasil, nós não indicamos que mulheres que vivem com HIV amamentem. Já a OMS e a Unicef recomendam que, em países pobres, nos quais doenças como diarreia, pneumonia e desnutrição contribuem substancialmente para elevadas taxas de mortalidade entre as crianças, deve-se considerar o benefício do aleitamento materno. Isso levando em consideração o risco da transmissão do vírus à criança. Para a gente entender um pouquinho sobre HIV, a gente precisa falar, relembrar um pouco da nossa resposta imunológica. Então, relembrar a resposta imunológica significa recordar um pouco das células que defendem o nosso organismo. Dentre essas células, a gente divide essas células em granulócitos, que se relacionam à resposta imune nata do indivíduo. E aí a gente tem os eosinófilos, os basófilos, os neutrófilos, que são os granulócitos. A gente tem também os monócitos e os macrófagos. E temos também os linfócitos. Então, eu tenho o linfócito B, linfócito T e as células natural killer. Além disso, temos os plasmócitos e os anticorpos. A esse grupo, a gente chama de resposta imune adquirida. Ou seja, a gente não nasce com essas respostas. A gente adquire ao longo da vida. Então, o que acontece com o indivíduo que vive com HIV? E que não tem o tratamento. O HIV é um vírus humano que carrega suas informações genéticas no RNA. Existem hoje dois tipos de HIV. O HIV-1, que é mais comum, e o HIV-2, que está presente principalmente na África Ocidental. Ele é esférico, tem um cerne cônico e um invólucro lipídico. Bom, e como é que ele entra, então, no organismo do indivíduo? Simples. A primeira parte é a etapa da infecção. Então, você tem contato com o vírus através de relação sexual, compartilhamento de seringas ou outro tipo de contato com o sangue. Esse HIV, esse vírus, então, ele vai entrar em contato com a parede da membrana do receptor do CD4, então das células T, e aí ele vai começar a encaixar nessa membrana, fazendo com que haja a fixação desse vírus. O vírus fixado na membrana, hoje, as drogas tentam, que existem, tentam inibir essa fixação, essa fusão do vírus com a membrana das células. A partir do momento que ele se fixa, a gente tem, então, a entrada no citoplasma dessa célula, por meio da endocitose, do RNA. Então, existe uma proteína, que é uma protease, que vai quebrar, então, essa membrana e vai fazer a liberação desse RNA no citoplasma da célula. Esse RNA, estando solto, você vai, então, desencapsular e vai soltar ele no citoplasma. Quando esse RNA está solto no citoplasma, a gente vai ter a ação de uma outra proteína, que vai ser, então, a transcriptase reversa, que vai fazer a transformação desse RNA viral em DNA viral. A gente tem, também, drogas hoje que inibem essa transcriptase reversa. Esse DNA viral, então, vai ser feita uma cópia do RNA viral, transformando ele em DNA, ele vai se direcionar ao núcleo. Entrando no núcleo da célula, ele, automaticamente, vai fazer a integração. Então, ele vai, através de uma proteína chamada integrase, permitir a integração do DNA viral ao DNA da célula. Então, vocês podem ver que o DNA viral passa a fazer parte, ou constituir o DNA da célula. Ele, nesse ponto, começa a escravizar a célula e faz a replicação desse DNA. através da transcrição da RNA mensageiro, pela RNA polimerase. Você faz, então, várias cópias desse RNA mensageiro, e, com isso, solta essas cópias no citoplasma. Elas saem do núcleo e vão para o citoplasma. E eu vou, então, fazer a tradução desse RNA na formação de pequenos peptídeos que vão reconstituir toda a parte de encapsulamento desse RNA, só que agora dentro dessa célula. É como se ele escravizasse essa célula e aí passasse a fazer com que ela produzisse o próprio vírus. E, com isso, ele vai, então, fazer com que essa célula que está escravizada aumente a quantidade de vírus no organismo. E, assim, você vai aumentando e contaminando outras células. Aí, nesse ponto, esse RNA e as proteínas que foram formadas se juntam na superfície de membrana e fazem com que essa protease que quebra os polipeptidos em proteínas funcionais do HIV se transformem, então, construindo o vírus dessa forma. Esse vírus, então, vai até a membrana e, logo depois, ele é liberado no corpo do indivíduo. Assim, ele pode contaminar outras células e vai aumentando cada vez mais, de forma exponencial, a quantidade de vírus no organismo. Bom, então, para a gente resumir o que foi mostrado aqui, a gente teria o mecanismo de ação. Então, eu tenho a entrada do vírus, tenho, então, a liberação do RNA, a transformação desse RNA em DNA, a produção do RNA mensageiro, a construção de proteínas e desse RNA até que esse vírus se encaminhe à membrana e seja reconstituído e liberado. E aí, a gente tem o mecanismo também de ação dos antirretrovirais. Então, eu tenho os inibidores da transcriptase reversa que impedem que esse RNA se transforme em DNA, inibidores da integrase que impedem que esse DNA se integre ao DNA, inibidores de protease que impedem a formação da proteína e inibidores de fusão que impedem com que o vírus se aloje na célula, se encontre na parede da célula e consiga entrar. É claro que tudo isso depende de alguns medicamentos. Então, o tratamento do HIV ou o tratamento contra o HIV, ele requer no mínimo três medicamentos. E hoje, esses medicamentos estão unidos, muitas vezes, em um único comprimido que o indivíduo toma uma vez ao dia. Aqui, a gente tem uma micrografia eletrônica. dessa célula e da saída do vírus. Quando eu tenho, então, a lise, a quebra dessa membrana celular e aí o vírus começa, então, a entrar no organismo depois de ser sido produzido por essa célula. A lise desses linfócitos ocorre de uma forma que essa célula, então, se rompe e a partir daqui, a gente tem uma micrografia eletrônica mostrando a saída desse vírus. Veja que existe, então, um mecanismo de perdas de células. A implicação viral em células TCD4 infectadas vai levar à morte celular por meio do efeito citopático do vírus. Então, o vírus acaba causando um efeito tópico a essa célula e ela acaba morrendo. Aqui, mais uma vez, mostrando a saída desse vírus. O que vai acontecer? A formação de sincícios de linfócitos TCD4. A ativação de células CD4 não infectadas provoca apoptose celular. Então, levando à morte celular antecipada. Nós temos também as células CD8 que vão reconhecer essas células infectadas e tentar também destruir essas células. Por isso, o número de células CD4 começa a cair nesses indivíduos. Então, eu vou ter uma célula CD4 que vai estar infectada e aí eu tenho uma célula CD8 que vai reconhecer essa célula infectada e vai destruir essa célula. E por isso, eu tenho uma diminuição da quantidade de células CD4 no organismo de pessoas que vivem com HIV que não têm o tratamento, que não fazem uso dos antirretrovirais. Bom, para isso, para eu fazer o tratamento, eu tenho que fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico é feito por um teste, um teste imunoenzimático ou ELISA, onde você vai ter um antígeno, um anticorpo, e uma enzima conjugase. E aí você vai marcar esse anticorpo e ele vai ficar colorido se houver a relação positiva. A confirmação de que a pessoa tem realmente o vírus é feita por um teste chamado Western Blot, que está relacionado a anticorpos e a proteínas do vírus. Então, primeiro a gente faz o ELISA, que é um rádio, um ensaio, e ele vai te dizer se você tem ou não a presença do vírus, se você teve contato com o vírus. Para confirmar, você faz um teste mais específico, que é o Western Blot. Então, o ELISA, ele é um bom teste, mas ele não é específico. Então, ele pode ter falso positivo. Ele raramente dá falso negativo. Mas, tendo falso positivo, você precisa fazer o Western Blot, que é um teste mais específico. Então, ele é específico para HIV. E aí você faz o diagnóstico. Hoje em dia, esse diagnóstico é feito de uma forma bem mais rápida. Então, a gente tem, por exemplo, o diagnóstico do teste rápido de anticorpos via oral, que vai fazer a dosagem de anticorpos pela saliva, e foi aprovado pela ANVISA desde 2008. Então, ele é um teste rápido, que em 10 minutos você vai ter o diagnóstico. Você tem também o controle laboratorial da infecção, depois do diagnóstico. Você tem que quantificar a subpopulação de linfócitos. Então, você vai contar a quantidade de linfócitos CD4 e de CD8. Normalmente, essa contagem é feita uma vez por ano, ou no início do tratamento, de seis em seis meses. E a quantificação da carga viral, que é feita por PCR. Então, altas taxas de replicação, tem mais de 20 mil cópias. Quando você faz o tratamento com os antirretrovirais, em dois a três meses, você se torna indetectável. E aí, significa que você não consegue detectar, por exame bioquímico, a presença do vírus no plasma do indivíduo. Essa classificação dos estágios de infecção pelo HIV são principalmente para a gente ter o controle e a prevenção de doenças. Então, em uma fase inicial, a contagem de células CD4 é maior do que 500. Uma sintomatologia, uma linfodernopatia, dermatitis. E aí, você vai tendo um declínio da contagem de CD4 para 50 células por milímetro por ano. Você vai diminuindo isso. Claro que isso acontece para os indivíduos que não estão tomando medicamento. Em um estágio intermediário, a contagem de CD4 fica entre 200 e 500. E aí, você começa a ter cantitismo oral, vaginal, displasia cervical, neuropatia periférica, pode apresentar herpes e febre. E no final, a contagem de CD4, ela diminui, está abaixo de 200. E aí, você tem doenças neurológicas, infecções oportunistas e tumores. É nesse estágio que a gente diz que a pessoa tem AIDS. Eu já tive pacientes no ambulatório que foram internados com CD4 de 10, de 100 e até com praticamente zerado esse CD4. Esses pacientes se recuperam depois que começam o tratamento com antirretroviral e aí você demora um tempo até essa contagem de CD4 aumentar. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a possível síndrome aguda pelo HIV. Então, quando você é infectado, ele pode ficar latente no seu organismo por um tempo, mas de duas a três semanas, entre o máximo seis semanas, você tem os sintomas dessa fase aguda. Como se fosse uma gripe forte ou uma dengue, alguma coisa nesse sentido. Ele pode, então, depois regredir e ficar por anos sem aumentar ou sem ter nenhum sintoma, que a gente chama de latência clínica. Depois começa, então, a se multiplicar dentro das células CD4 e aí você tem os sintomas constitucionais até a chegada das doenças oportunistas e se não for feito o tratamento, pode levar o indivíduo à morte. Hoje em dia tem sido muito comum pessoas que são contaminadas com HIV não fazerem o diagnóstico e apresentarem um quadro clínico já nessa fase onde você tem muito poucas células CD4. e aí essa pessoa pode evoluir realmente à morte. Que tipos de pessoas a gente tem encontrado nessa condição? Jovens, na faixa etária de 16 a 20 e poucos anos e pessoas mais velhas que, porventura, ficaram viúvas ou separaram e retomam a vida sexual. Tanto os jovens quanto as pessoas mais velhas acabam não fazendo uso de preservativo nem de nenhuma prevenção como, por exemplo, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição e isso faz com que você diminua bastante o risco de ser contaminado pelo vírus e é indicado para pessoas que têm comportamento de risco. Então, você vai até o centro de testagem, que é o CTA e você faz a testagem e em seguida você diz que quer fazer o uso do tratamento profilático. E aí você passa a fazer o uso da profilaxia e mesmo assim é recomendado que se tenha o uso de preservativo e que não se tenha um comportamento de risco. Então, são essas pessoas que acabam contaminando outras pessoas e acabam disseminando o HIV. Quem não sabe que tem o vírus, quem tem comportamento de risco ou pessoas que voltam à vida sexual ativa e que não fazem o uso de preservativos nem de um tratamento profilático. É importante a gente dizer que pessoas que sabem que tem o vírus e fazem o tratamento não transmitem o HIV. Então, quais as fases clínicas do HIV? Primeiro, a infecção aguda. Depois, uma fase assintomática. A fase assintomática inicial ou latência clínica e a fase da doença, onde o indivíduo é diagnosticado com AIDS. A infecção aguda, ela dura de duas a quatro semanas, poucos dias a um mês, sintomas como febre, fadiga, erupção cutânea, mialgia, que são dores, dores musculares, linfoadenopatia, faringite, suor noturno, problemas gastrointestinais, úlceras orais ou genitais. Um aumento da replicação viral com cargas virais muito altas, mais de um milhão de cópias e diminuição da célula CD4. A fase intermediária ou assintomática pode durar meses ou até 10 anos. Poucos sintomas são percebidos. Alterações subclínicas, diminuição de massa magra, deficiência de vitamina B12, suscetibilidade à infecção por micro-organismos, candidíase oral, neuropatia periférica, displasia cervical e diminuição progressiva dos níveis de CD4. Na última fase, você tem os sintomas da AIDS, com infecções oportunistas, com bactérias, fungos, vírus e protozoários, neoplasias pouco comuns, como sarcoma de capose, câncer cervical, alterações neurológicas, como encefalopatia e demência. E aí o indivíduo é classificado como AIDS. Aqui a gente tem, mostra uma radiografia de infecções oportunistas, com manifestações respiratórias. Aqui o pulmão todo tomado por uma pneumonia. E aqui já um pulmão com tuberculose. Para os pacientes que vivem com HIV e não fazem tratamento ou não sabem que tem a doença, é muito comum eles acabarem tendo tuberculose ou pneumonia. Infecções como herpes simples, diarreia, desidratação, má absorção, perda de peso e candidíase oral são muito comuns nesses pacientes. E também, em um estágio mais avançado, o câncer de pele, entre eles o sarcoma de capose. Aqui a gente vê pacientes com herpes zóster, que também é comum, e uma enteropatia, que é uma diarreia crônica persistente na ausência de patógenos, que é causada por atrofia da velocidade. E por isso, como a gente tem uma diminuição da velocidade desses pacientes, tem também uma diminuição da absorção de nutriência. Daí a importância de um tratamento nutricional adequado para esses indivíduos. Há um emagrecimento e uma desnutrição desses pacientes que têm AIDS, por todas essas questões que já foram faladas. Uma perda de peso, então, involuntária, que é maior do que 10%. Muitas evacuações líquidas, às vezes mais de 30% por dia. fraqueza, febre por mais de 30 dias e processos multifatoriais com baixa digestão calórica, má absorção, alterações metabólicas, aumento da inflamação. Vai ter também uma menor capacidade de utilização de gordura para produzir energia. E por isso, a perda da massa corporal magra. Esses pacientes, então, vão ter uma desnutrição, vão estar mais susceptíveis à infecção. Essa infecção pode levar à desnutrição. E aí você tem uma imunodeficiência que leva à desnutrição e leva ao aumento da infecção. Também a infecção acaba piorando a imunodeficiência desses indivíduos. Então, no caso de prevenção, a gente coloca que a prevenção é importante porque, além de proteger o indivíduo de ser contaminado pelo vírus do HIV, ele também impede de ser contaminado por outros vírus, como hepatite, doenças sexualmente transmissíveis de uma forma geral. Então, a prevenção sempre vai ser a melhor forma de você combater o HIV. Lembrando que o uso de álcool e de drogas pode predispor esse indivíduo a perder o senso de autopreservação. E aí se expondo a um risco maior. Então, principalmente os jovens, é recomendado que eles não façam uma ingestão muito grande de álcool ao ponto de perder esse senso de autoproteção e que também não façam uso de drogas que acabam aumentando a libido ou motivando esse indivíduo a ter relações sexuais sem os devidos cuidados de preservativos e outras formas de proteção. Claro que antigamente a gente tinha populações chaves, eram colocados como populações de risco e isso precisa ser dito que não existe mais população de risco, não existe grupo de risco, existe uma condição onde a pessoa se expõe ao risco e isso não tem mais um grupo. Então, você tem situações de risco. Então, hoje a gente não tem mais grupos de risco. populações jovens e idosas são realmente uma grande preocupação hoje. Mas a gente tem que tratar e a gente tem que divulgar todas as formas de prevenção para todas as faixas etárias. Prevenção combinada seria testagem regular, proflaxia pós-exposição que é a PEP e a proflaxia pré-exposição que é a PREP. Prevenir a transmissão vertical, imunizar para HPV as mulheres e os homens hoje em dia também, redução de danos, diagnosticar e tratar as pessoas que vivem com HIV e outras doenças, usar preservativo masculino, feminino, tratar todas as pessoas vivendo com HIV e ter uma prevenção combinada, fazer todos esses aspectos. É importante que as pessoas saibam que a testagem é gratuita e é feito nos centros de testagem. Então, se você fizer a testagem de positivo e aí você vai para o centro de tratamento. Existe uma página da vigilância, prevenção e controle das doenças sexualmente transmitíveis e AIDS e hepatites virais e atualmente não se pode divulgar o diagnóstico dessas pessoas. Isso é crime, então a pessoa tem o direito de permanecer no anonimato. Você pode perguntar, Renato, se eu vivo com HIV, eu sou obrigado a contar o meu parceiro ou a minha parceira? Não, você não é obrigado. A prevenção precisa ser feita de ambos, por ambos os parceiros e o indivíduo que tem HIV ou vive com HIV ele não é obrigado porque a prevenção também é um autocuidado. Então, é responsabilidade do outro. Claro que por uma questão de caráter, a gente recomenda que um relacionamento duradouro, as pessoas tenham uma conversa e aí decidam como será esse relacionamento. Mesmo que o indivíduo não seja detectável, que seja indetectável, é sempre bom esse diálogo para que o outro não descubra lá na frente e isso acabe minando todo o futuro desse relacionamento. Então, existe uma página no Ministério da Saúde que fala sobre AIDS e explica bastante isso que é AIDS.gov.br. Tendo diagnosticado, tendo encontrado o vírus no organismo, a gente precisa fazer o tratamento e aí esse tratamento ele é precoce. Assim que o indivíduo é diagnosticado, ele precisa começar o tratamento independente das taxas de CD4 e de vírus no organismo. Então, a terapia antirretroviral altamente ativa ou a TARV que é a terapia antirretroviral é o tratamento preconizado. Ele vai retardar a progressão da imunossuficiência ou restaurar a imunidade e aumentar a sobrevida. Inibe a replicação do HIV o início precoce para todas as pessoas que vivem com HIV. Isso desde 2013 já é feito assim. Então, eu vou ter para o tratamento basicamente os inibidores de transcriptase reversa dos nucleosídeos e o ITRN essas siglas são importantes para a gente situá-la na frente. Inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos o inibidor de fusão que é o IF inibidores de protease que são o IP inibidores de integrases INI inibidores de entrada. Então, voltando aqui, os inibidores de transcriptase reversa dos nucleosídeos são zidovudina, didanosina, istavudina, lamivudina, abacavir, tenofovir e entricitabina. E aí, cada um deles tem uma sigla que normalmente a gente encontra nas prescrições. Os inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos, a neiripina, nevirapina, a etravirina, efavirex. Inibidor de fusão enfovirtida. Inibidores de protease, atazanavir, darunavir, indinavir, ritonavir, sacinavir, nelfinavir, lopinavir e fosamprenavir. Inibidores de integrase, dolutegravir e raltegravir. Inibidor de entrada, maraviroc. as TARBs, o tratamento com os antinetovirais, eles são eficientes no controle e na retirada do HIV da circulação sanguínea do indivíduo, mas como todo medicamento, eles podem apresentar efeitos colaterais. Antigamente, esses efeitos eram bem maiores, a gente vai ver lá na frente alguns sintomas desses efeitos, mas hoje em dia eles são bem menores. Atualmente, a gente tem aprovado o uso de injeções que são feitas mensalmente ao invés de comprimidos. Isso faz com que haja talvez uma maior adesão do paciente. Um dos problemas que a gente tem é exatamente a adesão ao medicamento porque alguns pacientes começam a entender que todos os sintomas que eles têm são relacionados ao medicamento, o que na maioria das vezes não são sintomas da vida mesmo, do dia a dia que qualquer pessoa pode vir a ter e estão relacionados a um processo inflamatório. E por isso, às vezes, a adesão ao tratamento, o uso de antiretrovirais é mais baixo. Quais são esses efeitos colaterais? Tontura, diarreia, enjoo, alterações hepáticas e renais. A lipodistrofia não é comum hoje em dia, é rara, muito rara, que é uma diminuição da gordura periférica no rosto, membros e nádegas e acúmulo de gordura central no abdômen, nas costas e no pescoço. A lipoatrofia, lipohipertrofia, dislipidemia, aumento de risco de doenças coronarianas, resistência à insulina e hiperglicemia. Então, hoje em dia, nós temos como efeitos colaterais resistência à insulina, aumento de doenças coronarianas e de dislipidemias. Quando isso acontece, os médicos trocam a combinação entre os antirretrovirais, principalmente se houver diminuição da função renal ou esteatose hepática. Então, isso pode ser feito através do manejo dos medicamentos e não é uma coisa tão complexa de ser avaliada, de ser modificada. Por isso, a necessidade de você estar sempre acompanhando esse paciente. a lipodistrofia vai estar relacionada com a apoptose de adipostos relacionados aos IPs. Uma desregulação do TNF-alpha, inibição do citocomo P450, uma disfunção mitocondrial, e aqui a importância da gente usar a coenzima Q10 para aumentar a quantidade de mitocôndrias, um hipercortisolismo, então o cortisol acaba aumentando, e alterações nos hormônios, como a diponectina e leptina. Então, aqui a gente tem essa figura mostrando essa lipodistrofia, o aumento do abdômen, aumento da gordura nas costas, no pescoço desse indivíduo, diminuição da gordura na face e diminuição, além de uma diminuição de massa muscular, você também teria uma diminuição da gordura presente entre o músculo. Aqui uma face característica de lipodistrofia, uma diminuição bastante evidente da massa lipídica do rosto, e aqui um aumento, uma hipertrofia de lipídios da região das costas e do pescoço. Esses episódios hoje são bem menos comum e óbvio que quando começa a haver uma lipodistrofia, imediatamente os medicamentos são trocados, o indivíduo passa a usar outros medicamentos. Então, existe a necessidade da avaliação e intervenção nutricional precoce em todos os estágios da infecção do HIV. E aí, o objetivo é evitar ou reverter a desnutrição, fornecer níveis adequados de macronutrientes, minimizar os sintomas da má absorção, os efeitos da terapia antirretroviral e manter a composição corpórea, promover então uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo. A gente precisa considerar sintomas associados à infecção por HIV, padrões dietéticos relacionados à função imunológica desse indivíduo, o impacto do tratamento, a interação de droga, a interação de nutrientes, fatores psicológicos como medo, depressão, ansiedade, isolamento social. Existe ainda o estigma do HIV até hoje e ele é importante e as pessoas que vivem com HIV têm um aumento de 60% do risco de terem depressão exatamente pela rejeição da sociedade a essas pessoas. Então, o nutricionista precisa fazer as intervenções, principalmente com o uso de alimentos anti-inflamatórios ou suplementação para que esse indivíduo tenha, então, uma condição de vida mais adequada. A gente vai falar isso na segunda aula. Então, aqui, a gente vai fazer avaliação, exame físico, antropometria, normal, peso, percentual de perda de peso, tecido muscular, circunferência de cintura, pescoço, abdômen, massa corporal e aí o uso da imbipedância vai se calcular o ângulo de fase. Bioquimicamente, hemograma completo, albumina sérica, préalbumina, proteína ligadora de retinol, transferrina e ferritina, zinco, selênio, magnésio e ferro, glicemia, colesterol e as frações de colesterol, triglicerídeos e monitorar a função hepática e renal. Com relação à bioimpedância, ela vai medir a passagem de corrente elétrica de baixa intensidade e a gente tem a impedância que é a correlação entre a resistência e a rectância que são medidas físicas. A resistência é a influência da água corporal, a gordura corporal e a massa e a rectância é a medida da oposição do fluxo elétrico. então a resistência ela é inversamente proporcional e a reactância é diretamente proporcional à qualidade do indivíduo. Quer dizer que quanto maior a resistência piora a condição do indivíduo, quanto maior a reactância melhora a condição do indivíduo. E aí a gente vai olhar então o ângulo de fase. Esse ângulo de fase é o ângulo que é formado aqui nessa borda entre o reiço X e Y e ele tem uma relação não há um ponto de corte mas quanto menor o ângulo de fase pior o prognóstico. Então eu vou ter uma variação. Então veja a resistência ela está no eixo X e a reactância no eixo Y. Quanto maior a resistência pior o prognóstico porque normalmente uma resistência alta vai me dar uma baixa reactância e com isso diminua o ângulo de fase. Diminuindo o ângulo de fase eu tenho um prognóstico ruim desses pacientes. Então qual seria o tratamento de um indivíduo que não que vive com HIV mas que tem AIDS que tem uma baixa muito grande de CD4 que ainda não faz o tratamento e recebeu um diagnóstico tardio ou seja ele já está na fase de AIDS como é que eu trabalho esse paciente. Terapia nutricional vai ser sempre individualizada de acordo com a doença de base desse indivíduo. Recomendada a utilização de nutrientes imunomoduladores como arginina glutamina vitaminas e ômega 3. Observar a higiene no preparo dos alimentos para que esse indivíduo não tenha infecções oportunistas e isso é muito importante nessa fase. A terapia nutricional deve ser individualizada utilização sempre de acordo com a questão social econômica e cultural desses indivíduos. Então via oral enteral ou parenteral. A oral o paciente consegue comer tranquilamente enteral pode estar associada via oral ou parenteral ou ser única. quando é que eu uso a enteral? Quando o paciente não pode não consegue ou não quero comer. E a parenteral quando eu tenho uma diarreia intratável obstrução intestinal vômitos que a gente não consegue controlar ou uma contraindicação da nutrição enteral. Como é que ficam as recomendações de energia? Calorias e proteínas. Se ele é sintomático calorias de 35 a 40 quilo calorias por quilo por dia proteínas de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia assintomático as calorias vão de 25 a 30 e as proteínas 0,8 a 1,25 as recomendações nutricionais não variam muito para os outros nutrientes então eu vou ter o estágio A sintomático com peso estável estágio B sintomático com complicações estágio C infecções oportunitas ou AIDS e estágio C com desnutrição grave ou com obesidade e aí a gente tem toda uma relação de calorias e proteínas que precisam ser observadas de acordo com cada uma dessas condições ainda não há consenso quanto a suplementação suprir 100% RDA principalmente vitamina A E B6 B12 e zinco mas é sempre bom lembrar que esses pacientes são cronicamente inflamados e que eles vão ter uma depressão maior de nutrientes principalmente os nutrientes que se relacionam ao sistema imunológico é recomendado que seja feita a suplementação desses nutrientes e sempre lembrar que o processo inflamatório ele depleta nutriente e que alguns nutrientes como o magnésio conseguem fazer uma diminuição da inflamação outras substâncias pioram essa inflamação como gordura hidrogenada glutamato monossódico o álcool a falta de sono ou seja o não controle do ciclo circadiano então é importante que esse paciente durma bem e o excesso de atividade física não é recomendado para esses indivíduos por aumentar a questão inflamatória para esse indivíduo que tem um processo inflamatório crônico é interessante antioxidantes principalmente para quem faz atividade física para aumentar o ganho de massa já que eles tem uma miopatia importante e uma perda de massa magra importante ao longo dos anos manejo nutricional das complicações na lipodistrofia não há cura por uma questão estética pode-se fazer ou a lipoaspiração ou enxertos uso de estatinas para diminuir os lipídios sanguíneos lembrando que se você tem um paciente que faz uso de estatinas essas estatinas diminuem a coenzima Q10 tanto a absorção quanto a produção e a necessidade de suplementação de coenzima Q10 para qualquer paciente que faça uso de estatina controlar peso corporal limitar consumo de gorduras saturadas e colesterol na hipertriglicedemia grave de 1.000 a 200 miligramas por decilílio lipídio restrito de 10 a 20% praticar exercício físico parar de fumar se for o caso e restringir o uso de bebida alcoólica aqui a gente tem algumas recomendações do controle do perfil lipídico então gordura saturada menos que 7% do total calórico aumentar a gordura colinsaturada e monoinsaturada não aumentar a gordura acima de 30 mas também não abaixar de 20 carboidrato 50-60 fibra é importantíssimo porque esse paciente tem um quadro de disbiose que é uma alteração da microbiota intestinal então é importantíssimo o uso de fibra para esse paciente se a gente não conseguir dar pela alimentação fazer a suplementação proteína já foi falado colesterol abaixo 2.000 e as calorias para manter o peso adequado e se houver perda de apetite fracionar as refeições comer mais durante a manhã para aumentar o apetite alimentos que gosta mais mas que não sejam alimentos inflamatórios alimentos de alta densidade energética tomar medicamentos com suco ou leite se possível sopa caldo mingau tudo que for mais fácil de ser consumido e praticar atividade física antes das refeições que vai aumentar o apetite desse indivíduo comer em ambiente tranquilo agradável e sempre mastigar bem os alimentos preferir alimentos salgados e secos quando você tiver náuseas e vômitos fracionar as refeições alimentos de fácil digestão como batatas cozidas arroz frango iogurte preferir frutas como maçã pêra e banana maçã sucos e vitaminas sempre mastigar e comer em ambiente agradável no caso de diarreia observar as principais complicações podem resultar na terapêutica de medicamentosa ou e pode ser utilizado também em fórmulas isentas de lactose com triglicerídeo de cadeia média é muito comum para a diarreia tem uma receita que você vai pegar uma maçã que vai ser rica em pectina e vai descascar essa maçã já que a casca da maçã é fibra insolúvel que aumenta os movimentos peristálgicos então você vai bater essa maçã descascada com um copo de água vai acrescentar o suco de um limão e vai acrescentar uma colher de maisena vai adoçar com adoçante porque o açúcar vai fazer vai puxar a água e esse indivíduo vai tomar 50 ml de meia e meia hora isso faz com que haja um tamponamento do estômago uma diminuição da evasão dos líquidos porque a pectina ela restringe ela capta a água o limão ele ajuda a manter um pH saudável diminuindo então eventuais patógenos e a maizena faz um efeito tampão então essa mistura faz com que esse indivíduo melhore da diarreia se você quiser pode acrescentar o gengibre que vai te dar também uma sensação de inuição do vômito o limão ele tem o ácido cítrico que atua no hipotálamo fazendo com que haja também a diminuição da sensação de náusea e de vômito no caso de diarreia é importante evitar leites derivados alimentos ricos em fibras insolúveis como eu falei preferir só as fibras solúveis evitar as leguminosas porque elas causam flatulência e aumentam o movimento peristáltico preferir as carnes brancas e magras sempre cozidas grelhadas ou assadas e com pouca gordura beber bastante líquido principalmente água de coco e aumentar o fracionamento ao invés de comer um volume grande um volume menor por vez proteínas quando necessário a suplementação você pode utilizar produtos industrializados e aí você tem ali produtos que são ricos além de ricos em proteínas são ricos em glutamina que melhoram o intestino pode também ser suplementado por fibra maltodestrina lembrando sempre que ela tem um alto índice glicêmico e para pacientes que tem resistência à insulina contraindicado e alguns suplementos que são específicos para doenças renais para estetorreia e lembrar sempre da suplementação de fibras entre elas os frutoligos saccharides numa dieta artesanal fibras solúveis podem ser adquiridas por aveia banana verde casca do maracujá abacates nozes e castanhas e preparações hipercalóricas são às vezes necessárias a gente pode concentrar muitas vezes essas preparações com azeite se o indivíduo não tiver intolerância à lactose pode-se usar leite em pó para enriquecer a alimentação ou alimentos industrializados à base de cereais e leites como mucilom farinha láctea entre outros que existem no mercado a intervenção nutricional da diarreia tipo de intervenção pode ser tratável resistente ao tratamento ou decorrente da enteropatia a diarreia tratável baixo teor de resíduo na dieta a resistente carbonato de cálcio duas vezes ao dia 500mg e a diarreia resultante da enteropatia uso de lactose retirar a lactose considerar a L-glutamina como uma forma de proteger esse intestino e melhorar as microvelocidades recomendações para os nutricionistas que vão cuidar de pessoas que vivem com HIV sempre observar o CD4 desse paciente orientar contra a higiene orientar a relação do custo dos alimentos pensar na disfagia e aí a necessidade de sonda da anorexia aumentar o aporte calórico no caso de desnutrição pensar nos problemas respiratórios na fadiga e aí ter cuidado com a sobrecarga de volume e a sobrecarga calórica das refeições a questão de problemas neurológicos podem ser consequências de infecções oportunistas e podem ser sequelas para o resto da vida eu tenho paciente que perdeu a visão mas o paciente pode ter outras complicações como um AVC ou até a perda motora ou até a demência e aí a gente tem que pensar na acessibilidade dessas pessoas na síndrome lipodistrófica orientação para diabetes melicotos e para dislipidemia e aí são orientações de praxe problemas dentários tem que observar a questão dentária do paciente e a consistência dessa dieta e no caso de CD4 baixo aumentar o controle higiênico para indivíduos com problemas cardiovasculares priorizar a perda de peso se for o caso sempre verificar o exame bioquímico incentivar hábitos saudáveis e dieta de fase 2 onde você vai procurar ter uma dieta mais mediterrânea para melhorar a condição cardiovascular e a condição sanguínea de lipidemia desse indivíduo nesse caso a gente pode também fazer mão lançar mão de fitoterápicos a prescrição de arroz vermelho é bastante eficiente na redução de colesterol e triglicérides ele pode ser feito tanto consumo quanto de fitoterápico e a carqueja também pode ser usado assim como berinjela também podem ser usados tanto na forma de alimento como na forma de fitoterápicos lembrando que só pode prescrever fitoterápico quem tiver o título de especialista em fitoterapia alimentos como opção suco de fruta natural sempre lembrando que suco de fruta natural deve ser diluído em água e nunca dar o suco de forma concentrada tendo em vista que isso tem uma carga glicêmica muito alta uso de castanha de pará que vai ser rico em selênio azeite de oliva aveia quinoa linhaça semente de gergelim vegetais verdes escuros carnes brancas magras e soja que vai ser contraindicado para homens soja mais para as mulheres mesmo assim com ressalvas o uso de suco natural eu recomendo sempre o suco de uva por conta do resveratrol e o ideal seria você dar 50 ml de suco de uva de duas a três vezes ao dia a orientação com relação aos antirretrovirais é que no no caso da primeira coluna são orientados para tomar com ou sem alimento na segunda o lopinavir neofinavir ritonavir e o saquinavir são orientados a serem consumidos com alimentos na primeira coluna evitar os alimentos gordurosos já a didanosina e o indinavir são orientados a serem consumidos sem alimentos aqui a gente tem uma tabela mostrando as sugestões de cada um dos antirretrovirais como eles devem ser consumidos essa tabela continua então aqui também segue as sugestões para náusea vômito constipação diarreia e orientações gerais que são importantes quando você tem o uso desses antirretrovirais e aí vocês podem olhar com calma estudar essas orientações não tem sentido ficar lendo então é mais mesmo para o conhecimento de vocês a suplementação ela é realizada para combater as infecções oportunistas mais frequentes e prevenir a progressão da doença diminuir a morbidade mortalidade e as comorbidades e a gente usa a suplementação para ajustar os nutrientes eu digo que suplementar como tem as mesmas regras da nutrição inteiral quando o indivíduo não consegue comer quando ele não quer comer ou quando ele não pode comer você faz o uso de suplementação normalmente os nutrientes que mais a gente suplementa glutamina arginina ômega 3 vitamina A C e E cobre zinco e selene e eu acrescento aqui coenzima Q10 e magnésio como anti-inflamatórios no caso do ômega 3 se for uma infecção sistêmica ômega 3 normal se for quadro de depressão a gente já passa a usar o ômega 3 DHA se o indivíduo tem uma miopatia você vai usar magnésio e dilamato se ele tem depressão magnésio L-treonato então existem diferenças de suplementação existem óbvios suplementos enterais no mercado e aí existe um monte de marcas e possibilidades que vocês podem estar acompanhando junto dos fabricantes a glutamina é principalmente para melhorar os enterócitos tendo em vista que ela é importante ela é um alimento para os enterócitos mas cabe ressaltar que alguns indivíduos podem ter uma reação a glutamina então na suplementação de glutamina se houver dor de cabeça cefaleia algum sintoma neurológico suspende porque ela pode ser tóxica para alguns indivíduos a nível neuronal como a glutamina é um aminoácido todo aminoácido precisa ter cuidado com temperatura e exposição para que ela não se oxide para que ela não perca a ação então nunca aquecer nem usar junto de alimentos que estejam em temperatura elevada além disso oligosacarídeos como malt ou maltodestrina podem ser usados para aumentar o valor calórico lembrando que maltodestrina e polímeros e oligosacarídeos vão ter normalmente um alto índice glicêmico são contraindicados para pacientes diabéticos ou com resistência à insulina a recomendação de suplementação de fibra sempre sempre é importante tendo em vista que o intestino desses indivíduos eles sofrem a ação da diminuição da quantidade de muco o HIV ele acaba atuando e infectando uma célula chamada CD4 H17 e essa célula ela é responsável por aumentar a produção de muco nos enterócitos como ela está diminuída a quantidade de muco diminui e aí você tem uma maior predisposição a uma translocação bacteriana as fibras vão ser importantes para que você tenha um aumento nesses indivíduos de bactérias boas e a diminuição de bactérias ruins então a suplementação de fibra é altamente recomendada para esses pacientes com relação a proteína existe a proteína da caseína que você pode suplementar em alguns casos pode suplementar o whey pode também suplementar a albumina lembrando que a albumina não é uma proteína de alto valor biológico tendo em vista que ela tem deficiência de aminoácidos indispensáveis o ovo completo é uma proteína contém proteína de alto valor biológico então a gema junto com a clara a albumina de ovo é feito só da clara e aí atentar para o equilíbrio dos aminoácidos então quando há necessidade de suplementação proteica o TCM ele é utilizado principalmente quando a absorção de gordura está comprometida por uma dificuldade do intestino de absorver e metabolizar ele pode ser usado para esses indivíduos algumas fórmulas completas hipercalóricas no mercado podem ser usadas em alguns casos para ganho de peso e aí tem várias variedades vocês podem consultar na internet que vocês vão conseguir encontrar de várias marcas também pode ser feito de forma oral essa suplementação então aí não tem problema prevenir é bem melhor do que remediar é sempre importante como educador lembrar que o uso de preservativo o uso de prep são condições muitas vezes necessárias mesmo com um parceiro fixo ou sendo monogâmico hoje em dia é importante a gente ter um diálogo franco e se houver uma abertura da relação ou uma saída da monogamia é importante que as pessoas se relacionem com outras pessoas que tenham consciência e que tenham responsabilidade então camisinha sempre camisinha feminina camisinha masculina ou o uso de proflaxia pré-exposição e pós-exposição a prep e a pep bom e como é que a gente faz então para elaborar uma dieta para um paciente HIV ou que vive com HIV normal como qualquer outro paciente e aí eu vou passar para vocês um estudo de casos a gente vai falar de um paciente do sexo feminino 42 anos que apresenta um diagnóstico de infecção por vírus do HIV há 6 anos a carga viral é praticamente indetectável faz acompanhamento ambulatorial uso de terapia antirretroviral há 5 anos utiliza inibidores de protease leva uma vida normal pratica hidroginástica realiza caminhada e apesar do cuidado com a forma física seus exames estão alterados o que é comum para as pessoas nessa idade mas que pode ser acentuado pela condição de viver com HIV colesterol 273 HDL 22 LDL 150 triglicérides 480 o que se imagina que seja um problema da dieta dessa pessoa então o peso permanece estável desde o diagnóstico peso 63 quilos altura 1,63 e nos últimos meses a paciente tem notado alterações importantes na sua composição corporal verificou que a sua circunferência abdominal aumentou e a gordura dorso cervical também o que vocês precisam fazer a estimativa das necessidades energéticas da paciente quais as recomendações nutricionais para melhorar o perfil lipídico e qual a sua opinião a respeito das razões para o aumento da circunferência abdominal e da gordura visceral então vamos lá enquanto vocês pensam um pouquinho vou colocando aqui a possível resposta diagnóstico nutricional alterações da composição corporal e aumento da gordura o estado nutricional MC de 23 é o trófica o VET calculado 1890 calorias proteínas 1.2 vezes o peso vai dar 75 gramas de proteína 16% que dá uma relação de 1,1 a 1,5 gramas por quilograma de peso perfil lipídico colesterol alto HDL baixo LDL alto triglicérides muito alto controlar o peso limitar consumo de gordura saturada gordura saturada menor que 7 aumentar consumo de gorduras polimono insaturadas evitar carboidratos simples principalmente por conta dos triglicerídeos que estão muito alto priorizar a injeção de frutas vegetais grãos e fibras manter a prática de atividade física restringir bebida alcoólica e se fumar parar de fumar o paciente faz o uso de ARV da classe imbidor de protease que possui efeitos adversos como lipodistrofia e dislipidemia a lipodistrofia se manifesta nos vários que fazem o uso de imbidor de protease na forma na forma de lipo e hipertrofia caracterizada pelo acúmulo de gordura na região central abdômen costas e pescoço como a gente não pode mudar o medicamento só o médico pode mudar o medicamento o que a gente pode fazer é usar uma nutrição que privilegie a diminuição da gordura plasmática diminuindo então essa distrofia e essa condição lipídica alterada dessa paciente um outro estudo de casos para vocês sexo masculino 59 anos com HIV pesa 64 quilos 1,70 peso usual era 76 terapia antiretroviral 8 anos CD4 foi para 250 atualmente apresenta herpes óster não está sentindo bem por isso parou de fazer atividade física não apresenta diarreia funcionamento normal do intestino no recordatório 24 horas ingestão de 1400 calorias e 40 gramas de proteína no dia o que acontece é que esse paciente provavelmente não está tendo uma adesão ao tratamento e por isso a carga viral dele está alta e o CD4 baixo e aí a pergunta quais as recomendações de energia e proteína para esse paciente e quais as sugestões para melhorar a ingestão calórica estado nutricional eutrófico mas com uma perda de peso grave o VET atual de 2240 quilocalorias proteínas aumentar para 2 gramas por quilograma de peso dando 128 gramas de proteína dando 22,8% do valor calórico a partir das proteínas fracionar as refeições consumir alimentos com alta densidade energética praticar de 5 a 15 minutos de atividade física comer no ambiente tranquilo mastigar bem não tomar líquido junto às refeições e acrescentar módulo hipercalórico sopas, caldas batidas de frutas e mingaus bom essa é a aula parte da aula de HIV que é a base para vocês terem um entendimento as referências estão aqui para vocês consultarem mais tarde e divulga a nutrição a saúde do mundo agradece com a nutrição tudo fica melhor se vocês quiserem podem visitar os projetos nutrição positiva inove e nutre alimente e nutrição em ciência um aperto de mama a liga acadêmica de nutrição e o desobese a nutrição positiva é um projeto que tem um ambulatório para o tratamento de pessoas que vivem com HIV e a gente faz atendimentos às quartas e sextas-feiras no SAI aqui em Juiz de Fora meu nome é Renato há 30 anos eu estudo nutrição atuo em meta-inflamação HIV e obesidade sou nutricionista estou terminando agora em fevereiro minha pós-graduação em fitoterapia mas já terminei uma especialização em psicologia outra em farmacologia em nutrição funcional mestre em ciência da nutrição e doutor em biologia molecular e estrutural espero que vocês tenham gostado dessa aula e qualquer coisa vocês podem entrar em contato pelo e-mail ou pelas minhas redes sociais um abraço e até a próxima e até a próxima